Hello Infantil 3! How are you? Are you happy? Gente, hoje nós vamos falar dessa letter aqui. O nome dela em inglês é Emma. Emma. Very good! E qual que é o som que essa letter faz? Ela faz esse som aqui, ó. Mã, mã, mã. Olha só a boca da teacher. A teacher morde os lábios para falar. Olha só. Mã, mã, mã. Muito bem! Agora, a gente tem que fazer essa atividade aqui. Vocês estão vendo? Nessa atividade, a gente vai precisar do lápis de cor red, na color red. Ok? A primeira atividade, a gente tem que fazer um circle ao redor da letter M e pintar dentro do circle de red. Só que na folhinha, a letter M está diferente, não está igual essa daqui. A letter M tem dois jeitos de se escrever. Esse daqui e esse daqui que a teacher vai mostrar para vocês agora. Olha lá. Tem esse jeito que a gente já conhece e esse jeito aqui, que é a letter M igual do McDonald's. Olha lá. Very good! Ela fica redondinha, igual a letter M do McDonald's. Então, olha só. Vamos fazer um circle e pintar dentro dele de red. Pode fazer aí. Agora, na próxima atividade, tem alguns animais e algumas frutinhas aí. A gente tem que descobrir o nome dessas frutas e desses animais para descobrir se eles começam com a letter M. Vamos descobrir? Olha só. Qual que é o primeiro animal que está aparecendo aí? É a whale, a baleia. Vamos falar o nome dela em inglês? Whale. Whale. Hum, olha só. O som da whale. Whey, whey, whey. O som da letter M. M, m, m. É o mesmo som? Não. Então, a gente não vai fazer um circle ao redor da whale. Depois da whale, tem o quê? Uma frutinha. A orange. Orange. Olha lá o som da orange. O, o, o. O som da letter M. M, m, m. Tem o mesmo som? Não. Então, a gente não vai circular. Do lado da orange, tem o monkey. O, 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 o. Monkey. Olha lá. M, m, monkey. Letter M. M, m, m. Fez o mesmo som? Yes. Então, vamos fazer um circle ao redor do monkey. Monkey. Do lado do monkey, tem a frutinha que ele ama comer, que é a banana. Banana. B, b, b. O som da letter M. M, m, m. É o mesmo som? Não. Então, a gente não vai circular. Agora, embaixo da banana, tem o fish. Fish. Olha lá. F, f, f. O som da letter M. M, m, m. É o mesmo som? Não. Então, a gente não vai circular. E aí, do lado do fish e da banana, o que tem? Tem mais um monkey. E a gente já sabe que monkey começa com a letter M. Olha lá. Monkey. M, m, m. A gente faz o mesmo som no começo da palavra. Então, vamos circular o monkey. Muito bem. Vamos fazer a última etapa da atividade? Agora, olha só. Do lado aí, tem desenhado um mouse. Olha lá o mouse. Gente, no computador tem uma coisinha que chama mouse, que é aquele negocinho que a gente segura para clicar, que vai a setinha na tela do computador. Olha só. A gente vai desenhar aqui o mouse para vocês. Ele não parece um ratinho? Olha só o jeitinho do corpinho dele, com o rabinho e o corpinho. Por isso que o mouse do computador chama mouse, porque ele lembra um ratinho. E ratinho em inglês se chama mouse. Very good. Então, o que a gente vai ter que fazer? Aí em cima tem três linhas, certo? Nessas três linhas, na primeira linha, já está escrito mouse. Mas está escrito nessa letra aqui, ó. Nas letrinhas redondinhas, ó. Está escrito com essa letra aqui, a palavrinha mouse. Só que vocês vão escrever com a letra que a gente está acostumado a fazer, junto com a Tia Mari e com a Tietchan. Eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Olha só. E olha só, vocês vão escrever assim, ó. Vai ficar assim na linha. E daí vai ter esse aqui. E daí na próxima linha, vocês vão escrever mouse mais uma vez. E vai ficar assim. E daí aqui, tendo lado o desenho do mouse, vocês vão completar o desenho na linha pontilhada e pintar bem bonito esse mouse. Ok? Agora, vamos soletrar juntos a palavrinha mouse? Olha lá. M-O-U-S-I mouse. Very good. Terminamos a atividade de hoje. Bye, bye, infantil 3. Bye, bye, infantil 3. Bye, bye, infantil 3. Obrigado.